Agora que nós estamos com essa fotografia, que já aprendemos como se lhe marcar d'água, nós estaremos trabalhando o redimensionamento. O que é isso? O Paint. O Paint, para você redimensionar uma imagem, é muito simples. Aqui, logo nas diagonais dela, ela mostra uma opção. Essa opção aqui, esse quadradinho, se você passar o mouse em cima dele, perceba que a seta muda. O que é isso? Quando você clicar e arrastar, clica no botão esquerdo do mouse e arrasta, você está o que? Redimensionando o tamanho da tela de pintura. Agora, quando você vem aqui e cria um círculo, seleciona ele. Aqui ele te dá outra opção de selecionar. Perceba que não está mais selecionado a tela de pintura, apenas os objetos. E você clica aqui, você redimensiona o tamanho dessa imagem, tanto para o menor, como para o maior. Agora, como fazemos esse mesmo processo no GIMP? Não é muito difícil. Não é o mesmo lugar. Perceba que aqui não tem os quadradinhos para você estar redimensionando. Mas ele tem atalhos. Você pode vir aqui, imagem, tamanho da tela de pintura. O que é isso? Você estará modificando o tamanho da tela de pintura, mas não estará modificando a camada. Por exemplo, esse cadeado aqui é o que? Se eu começar a diminuir aqui, ele vai diminuir em cima e embaixo por igual. E eu clicarei em mudar tamanho. Perceba, esse tracejado representa essa camada fundo. E esse tracejado representa a nossa outra camada de marca d'água. Ele ultrapassa o tamanho da tela de pintura, mas o tamanho da tela de pintura foi diminuindo. Então, ele está desse tamanho. Quando você for exportar essa imagem, ela só reconhecerá o tamanho da tela de pintura. E não o tamanho da imagem aqui. É o mesmo processo que eu fiz no Paint. Mudar o tamanho da tela de pintura. É como se eu criasse um retângulo aqui. E pegasse o tamanho da tela de pintura e cortasse ele. Ele pode até existir até aqui. Mas como eu diminui o tamanho da tela de pintura, ele só reconhece o tamanho da tela que está aqui. Que você redimensionou. Então, quando você salvar essa imagem, ele não salvará toda a imagem. E até no caso do Paint, quando você faz isso, ele até apaga. No caso do Gimp, não. Ele ainda continua aqui do mesmo tamanho. Apertarei Ctrl Z. Estarei voltando como estava. Eu estou selecionando aqui o fundo, que é a nossa fotografia. E você virá em aqui a talha. Ferramenta para redimensionar. Alterar o tamanho da camada. Você dará um clique. Quando você clica na imagem, ele aparece aquelas opções. É isso mesmo. Vou voltar aqui no Paint. Essas opções. Em seleção. Cliquei aqui. Eu não precisei vir em seleção e selecionar o objeto. Nesse caso. Essa ferramenta. Ela reconhece toda a camada. Ela não reconheceu a outra camada. Porque aqui no Gimp. Ele trabalha de uma forma mais avançada. E trabalha por camadas. Então isso permite utilizar recursos avançados. E aqui também. Você pode manter o cadeado. O que é isso? Quando você diminuir a imagem. Ele vai diminuir por igual. Ou você retira o cadeado. E você redimensiona. Ela. Só. É. A largura. Mas não está mudando. Aqui embaixo a altura. Se você não quiser fazer. Se aperta o Ctrl Z. Mas ele te mostra. Como ela ficaria. Mas não quer dizer que ela mudou. Ela só vai mudar quando você. Clicar em redimensionar. Ele ainda te dá a opção de restaurar. Você também pode fazer aqui. Clica aqui. Redimensiona. Ele está mostrando. A imagem como era. E a imagem como você mudou. Você clica em redimensionar. Pronto. A imagem foi redimensionada. Atrás dessa imagem tem um fundo transparente. E tem a nossa nova camada. Que foi a nossa marca d'água. Você pode redimensionar ela? Pode. Você clica aqui. E redimensiona. Redimensionar. Podemos dar um zoom para ver como ficou. Você aperta a M. Ou clica aqui em mover. Clica na camada. E movimenta onde você quiser colocar. Perceba que nós aprendemos o que? A redimensionar a imagem. E a redimensionar o tamanho dela de pintura. A redimensionar o tamanho dela de pintura. Tchau.